Vai tá apaixonado naquele pique Perdi 100% da minha postura de bandido mal pra novia DJ Bial no beat É explosão total naquele pique Morena linda, cabelo enrolado Sorriso cativante, a cara do laço Me apaixonei logo eu, namorado Perdi 100% da minha postura de bandido mal Logo eu, moleque da pista Que sou acostumado a pegar e não me apegar Me cantei do sorriso dessa mina A bunda dela me fascina e seu jeito de olhar Toda vez que ela passa com as amigas Que eu olhei pela favela é impossível não gamar Então vai, desce e instiga Rebola a menina, caciu, pai pra gamar O pai tá apaixonado, o pai tá apaixonado No movimento que ela sobe e desce com o rabo O pai tá apaixonado, o pai tá apaixonado No movimento que ela sobe e desce com o rabo Vai, desce, vai, desce, vai, desce Me xerga, me xerga, rebola a menina Vai, desce, vai, desce, vai, desce Me xerga, me xerga, rebola a menina Morena linda, cabelo enrolado Sorriso cativante, a cara do laço Me apaixonei logo eu namorado Perdi 100% da minha postura de bandido mau Logo eu, moleque da pista Que sou acostumado a pegar e não me apegar Me cantei do sorriso dessa mina A bunda dela me fascina e seu jeito de olhar Toda vez que ela passa com as amigas Que eu olhei pela favela é impossível não gamar Então vai, desce, me xerga, rebola a menina Desce, o pai vai acabar O pai tá apaixonado, o pai tá apaixonado No movimento que ela sobe e desce com o rabo O pai tá apaixonado, o pai tá apaixonado No movimento que ela sobe e desce Vai, desce, vai, desce, vai, desce Me xerga, me xerga, rebola a menina Não vai, desce, vai, desce, vai, desce Me xerga, me xerga, rebola a menina Vai tá apaixonado naquele pico Perdi 100% da minha postura de bandido mau Pra novinha, ah, DJ Bial no beat É explosão total naquele pico Arrasta pra cima O pai tá apaixonado, não tem jeito, arrasta Arrasta pra cima